Vamos nessa linda do Roupa Mata Vamos nessa, hein? Com a sua permissão, Oliver Eu queria daqui mandar o meu alô pra Jacalino Siqueira Jack É pra você, Jack Abriu minha visão o jeito que eu amo Tocando o pé no chão alcança as estrelas Tem poder de mover as montanhas Quando quer acontecer derruba as barreiras Para o amor não existem fronteiras Tenha presa quando quer Não tem hora de chegar e não vai embora É um beijo Chamou minha atenção a força do amor Que é livre pra voar, durar para sempre Quer voar, navegar noutros mares Dá um tempo sem se ver Mas não se separa A saudade vem Quando vê não tem volta Mesmo quando eu quis morrer De ciúme de você Você me fez falta Sei, não é questão de aceitar Se não sou mais uma nega A gente não pode impedir Se a vida cansou de ensinar Sei que o amor nos dá asa Mas volta pra casa Abriu minha visão o jeito que eu amo Tocando o pé no chão alcança as estrelas Tem poder de mover as montanhas Quando quer acontecer derruba as barreiras Para o amor não existem fronteiras Tenha presa quando quer Não tem hora de chegar Se não vai embora Sei, não é questão de aceitar Se não sou mais uma nega A gente não pode impedir Se a vida cansou de ensinar Sei que o amor nos dá asa Mas volta pra casa Sei, não é questão de aceitar Se não é questão de aceitar Se não há nada que eu possa fazer A gente não pode impedir Se a vida cansou de ensinar Sei que o amor nos dá asa Mas volta pra casa Mas volta pra casa Mas volta pra casa Esses aplausos são seus braços Obrigado, valeu